Salve, salve minha favela! Salve meu dedo! Vem, vem! Vem! Eu já falei, já tá ligado A lafúria na favela já tá tudo dominado Quero ouvir, quero ouvir Já falei, já tá ligado A lafúria sai do chão Vai, vai, vai Vai tá dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá tudo dominado Joga a mão pra cima Tá do chão, galera Vem, vem, vem Vem, vem, vem Assine aqui, parceiro Por favor, fica ligado A lafúria na favela Tá tudo dominado Chegou disso o nome da Sinali, parceiro Vai no swing, vai no swing Vai no swing Se ligue, parceiro Fica ligado A lafúria na favela já tá tudo dominado Se ligue, parceiro Fica ligado A lafúria na... Sai do chão Vai, vai, vai Tá dominado Tá dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá pra cima Tá dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá tudo dominado Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Vai, 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 vai Tô dominado Pra lá Pra lá Vai, vai, vai Pra lá Voo Tô 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 Obrigado.